Ciro Gomes e Fernando Haddad se encontram pela primeira vez desde a condenação de Lula. Sem o ex-presidente na disputa pelo Planalto, Ciro avalia que a chapa ideal seria liderada por ele, com o ex-prefeito de São Paulo como vice. Isso é delírio, né, professor? Delírio, delírio. Ele delirou. Ontem ele estava no estilo Ciro Total. O estilo Ciro Total foi o delírio dele ontem em São Paulo. Diz que os dados de homicídio de São Paulo são falsos. Ele só falou, ele estava realmente naquele estilo. Ele é incrível como ele joga contra ele próprio, né? Ele poderia desenvolver uma campanha de alto nível, teria condições de ser um candidato competitivo, mas ele joga contra ele próprio. Ontem falou um monte de bobagem aqui em São Paulo. É bom lembrar que o Jaiminho Haddad não vai ser nunca vice. O PT nunca quer ser vice de ninguém. O PT vai lançar seu candidato e não será o Lula. Porque o Lula não só tem o problema que é grave da lei da ficha limpa, evidentemente que o impede, como eu nunca vi na história do mundo alguém fazer a campanha da cadeia.